Valeu, beleza? Eu sou Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17 com muitos youtubers legais, incríveis e fofos. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós precisamos pegar muita netherita pra poder pagar o doeletinho e é por isso que eu fiquei estudando, estudando, estudando e até que eu achei um método pra achar netherita que é um pouco diferenciado do que a gente já tá acostumado. Hoje nós vamos testar ele e vai ver se a gente aprova ele ou não. Mas pelo que eu testei um pouquinho antes, vai dar bom, confia. Enfim, antes de qualquer coisa, eu queria comentar com vocês que aconteceu uma coisa meio estranha. Bom, não sei se vocês lembram, mas em um dos últimos episódios apareceu aquela construção lá do desenho lá do Phineas e Ferb. Lembra que eu comentei com vocês? Aquele prédio lá da empresa do malvado Dufinsmirch? Então, é o Pedrux, a empresa do malvado YouTube Pedrux, no caso. Apareceu uma placa escrito Bobão e apontando pro meu bigode. E tem o Perry preso aqui. E o que é isso daqui? É um Bobãoinator e aqui é pra ligar. Seguindo a lógica do Phineas e Ferb, se o Bobãoinator tá aqui pra ligar e eu liberar o Perry, significa que o Perry, ele vai vir e vai estragar a máquina. Então, já que eu soltei ele e estraguei a máquina, se eu inverter o botão e apertar... E é pra tudo ter voltado ao normal. Tá, Perry ali e o Bobão aqui. É, funcionou muito bem. É, eu soube Pedrux. Dessa vez, sorte de manhã não funcionou. Tenta mais na próxima. Vale lembrar que a gente é amigo, tá bom? Então, ninguém leva isso ao sério, hein? Pra quem não tá ligado ao motivo de ter que dar tantas nederitas pro teletinho, é porque, basicamente, nos últimos episódios, eu comprei a assinatura do jornal pra todo mundo em nome da Associação Bigodes. Então, basicamente, agora todo mundo vai ter acesso ao jornal de graça, por causa do Mano Lajota aqui. Isso é só um dos planos da Associação Bigodes. Porém, a gente tem que arrumar as nederitas pra pagar o que a gente fez agora, né? E, bom, vim dar uma olhada no parque aqui, tá tudo certo pelo jeito. Mais tarde, ainda hoje, nós temos que falar com o Raul. Se ele tá online agora... Não, então, outra hora a gente falar com o Raul. Vamos falar com o Cass, vamos falar com o Cass? Na real, vamos passar em casa antes, porque o Rimaro falou que iria falar comigo. Vamos ver o que ele quer. Beleza, estamos chegando aqui na casa do Rimaro, vamos bater um alô com ele. E eu encontrei o Never no meio do caminho. E eu falei 13, bem alto, o dele fez assim, ó. Só saiu. Não defendeu só, só saiu. Não entendi também. Bom, vamos ver se o moço tá aqui. Será que, na real, acho que ele não tá aqui, não. Mas é aqui, ó, Rimaro, dele, ô, ele falou, onde você tá? Bom, vou ficar tocando a campainha dele aqui pra ver se ele aparece. Ó, gente, ele tá chegando ali. Vou continuar batendo na porta dele pra ver que é a reação dele. Ó, ele tá. Ô, moço, vamos. Meu Deus do céu. Tá tocando a campanha aqui, você não atendida? Falei, vou tocar até ele atender. Ah, moda antiga, né? Tô ligado. Tava até na porta aqui, né? E aí, como é que você tá? Você tá forte, hein? Tá poderoso, hein? Tô, 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 tô malhando, né? De hoje tá pago. Já sabe, tirou a fotinha do espelho, de hoje tá pago. E aí, ó, gordão, ó, tem nada. Não, sabe o que te falta? Te falta tirar a foto do espelho e falar, de hoje tá pago. Daí você vai ficar fortão, fica vendo. É só tirar a foto e botar a legenda, então. É, faz o que, de hoje tá pago, um emoji de músculo e às vezes um de suor. Fica, tipo, puta, cansado. Daí vai crescendo o braço, parece mais naderita. Mas e aí, moço, que você me chamou aí, o que aconteceu? É, então, LG, eu fiquei sabendo de um negócio aí que me interessou, né? Da sua pessoa. E aí eu tava querendo saber mais. Me diga mais, eu preciso saber o quê? Então, primeiramente, eu fiquei sabendo que agora... Eu viajei, não sei se você ficou sabendo, eu dei uma viajada, né? Não, não, tá ligado. E aí eu voltei agora e eu fiquei sabendo que agora na cidade tem um presidente, um prefeito. Não entendi muito bem. E aí algumas pessoas me falaram que esse prefeito aí tá abusando do poder. É, então, ele não tá abusando do poder, né? Porque ele não tem nenhum poder, já que ele não é prefeito, né? Tipo, basicamente, ninguém elegeu ele e ele se denominou presidente. Ele tá fazendo as coisas porque ele é louco, né? Ele não é nada, entendeu? Ah, não, não acredito nisso. E aí eu fiquei sabendo que vai ter uma revolução aí pra esse homem aí, pra depois esse homem aí. Agora que eu tô sabendo que ele não é nada, mas tudo bem. Fiquei sabendo que você é o protagonista dessa revolução aí. Eu queria saber mais dessa revolução aí. Então, meio que é... A minha revolução é um pouco diferente, né? Basicamente, eu tô contra tudo que faça mal pra cidade. Então, eu sou contra ele por causa que o que ele fez não é certo, mas enquanto ele não fez nada, eu não tenho motivos pra atacar ele. Mas eu tô de olho, eu tô de olho em tudo e em todos, não só nele. Porém, se você quer problema mesmo, quem tá indo atrás de fazer um protesto, eu soube que é as Craft Girls, mas eu tomaria muito cuidado. Muito cuidado. Sério? Mas protesto do quê? Até onde eu entendi, a IU me roubou, fez falcatrua, me acusou de coisa que eu não fiz, e ainda me pagou com dinheiro falso. Daí, eu fui lá e fui tirar satisfação, né? Daí, parece que eu fui atrás de justiça, e até onde eu entendi, ela não gostou que fica rolando justiça contra o crime dela. Daí, ela quer fazer loucura, mas não tô entendendo muito bem ainda, não, pra ser sincero. Eu fiquei de descobrir. Ué, como assim? Ela faz um crime e não quer justiça? Não faz nem sentido, né? Não, ela faz o crime e ela quer justiça, só que em nome dela. Ah, não, não, não. Tá tudo errado isso aí, ô, LG. Que isso? Não pode deixar isso acontecer, não. Então, mas o meu bagulho é, eu tô aqui pela cidade, eu tô aqui pelo local, não tô pelas pessoas. Então, se em algum momento ela ferir a cidade, daí ela se vê comigo. Mas enquanto ela estiver contra outras pessoas, tô de boa, tô de boa, deixa fluir, entendeu? Mas eu não vou, eu vou falar uma coisa só pra você. Eu tô enchendo o saco daquele prefeito, eu vou desenrolar uma cadeia. Já que ele quer ficar fingindo que é prefeito, as coisas todas, que pelo menos ele trabalhe. Eu vou fazer rolar uma cadeia naquele bagulho, e eu vou fazer ela ir pra lá. Não, eu acho que tá certinho, LG. Inclusive, você me lembrou de uma coisa. Tem uma pessoa das Crafty Girls que tá me caçando, velho. E eu fiquei sabendo que é a mãe do seu, velho. Calma aí, calma aí, o quê? Eu não sei, me explica essa história direito. Eu fiquei sabendo, tem um pessoal aí que tá reunindo cabeça da galera, né? E aí, eu sou uma das pessoas que não morreu ainda, entendeu? Tá, tá. Mais especificamente, pessoas Nogal, o nome Nogal, estão atrás de mim, e eu fiquei sabendo que estão contratando você, ou você tá contratando pra matar o povo aí. É, então, realmente, quando o assunto incluir outros players e a vida deles sair de 20 pra zero, falam comigo, mas... Eu não chego e vou matar, não. Eu tô negociando com todo mundo, porque... Como eu falei, eu acho que o negócio tem que ser de uma forma justa a todo momento. Pra mim, o bagulho é confiança, justiça e a cidade em primeiro lugar. Então, pensa comigo. E se eu te atacar e você ficar louco e destruir a cidade? Pra mim, não é vantagem. Então, eu gosto de conversar com todo mundo. Então, exemplo. Ela tem interesse na sua cabeça, e eu tenho interesse porque ela tá me pagando bem. Tem alguma coisa que você gostaria em troca da sua cabeça ou algo do tipo? Então, agora, pensando, eu não sei muito bem o que eu quero, mas eu queria proteção no momento, hein? Você quer contratar proteção? É, eu queria uma proteção. Só que assim, LG, vou ser sincero. Eu ainda tô... Eu tô voltando agora, não tô tão rico, não. Não sei o que eu posso te oferecer pra te ajudar. Então, o meu sistema de proteção... A minha proteção é cara, porque, tipo, né, né, né... Eu tô protegendo atualmente o Nonô e eu garantia a segurança da IU por uma semana da loja dela. Só que, por algum motivo muito estranho, ela pagou a segurança pra não ter que pagar imposto, e ela foi lá e pagou imposto. Eu não entendi, sinceramente. Não foi muito inteligente da parte dela. Tipo, eu garantiu... Sei lá, só não entendi. Enfim, eu tenho duas formas de pagamento. Ou em nederita ou com a cabeça. Qual que você prefere? Não sei. Acho melhor nederite, eu acho, no momento. Ó, é uma barra de nederite a semana. Entendi. Uma semana é uma barra de nederite, é isso? É, daí em troca disso, eu não te ataco. E daí, se alguém estiver te atacando, eu estiver por perto, você chamar, eu vou lá e acabo com a pessoa e você fica vivo. Mas aí, tipo, você ficar andando por aí que sem armadura, que nem bobo, os caras te mataram, eu também não vou me responsabilizar, né? Entendeu? Eu vou ajudar quando eu estiver no meu alcance. A real é que ainda nem eu dou essa armadura, que eu não tenho armadura ainda, entendeu? Tô fazendo, entendeu? Você vai ter que pegar nederita pra mim pagar, você aproveita e já faz sua armadura, faz o esqueminha e passa a ficar mais forte. Se você quiser, ó, eu tenho uma farm de XP. Com dois diamantes, pra você eu faço por um, você pode formar um dia inteiro de XP à vontade na farm de Enderman, que eu acho que é melhor do mais, não tenho certeza. Mas é boa. Lá tem mesa de encantamento e tem bigorna. Daí se você arrumar os livros, as coisas você consegue encantar à vontade ou só encantar com o lápis lazuli mesmo lá na medida do encanto. Entendi, entendi. Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma minerada, eu trabalho um pouquinho e aí a gente termina essa negociação mais tarde, pode ser? Ó, pode ser. E já que você estava fora da cidade, estava descansando um pouco, arruma tudo aí, faz seus bagulhos e eu faço um descontinho pra você, pode ser? Beleza, perfeito, perfeito. Mas cuidado com quem você fala, ó, a Yuna é confiável. A Yuna é confiável ou não? E as Crafty Girls, pode confiar? Ó, eu confio muito na Nogal, pelas outras eu não tenho certeza, eu estou tentando descobrir ainda, mas a que eu boto a mão no fogo, por mim, é a Nogal, ela confia bastante. Hum, beleza, eu vou tentar negociar com ela também, porque eu fiquei de negociar com ela, velho. É, mas cuidado pra ela te matar, aquela cabeça. Verdade. Ah, não sei, vamos ver o que vai desenrolar aí, vamos ver. Não, mas é tipo, é sério, porque eu confio nela, mas a cada 3 dias ela tenta me matar, se você ver ela está com 30 mortes, mas 20 fui eu, ela tentando me matar é morrida. É, ela é meio brava, né, velho? Beleza, então, obrigada por me informar aí, estou informado agora. Tamo junto, moço, precisar só chamar, tá bom? Beleza, valeu, falou. Falou. Tá, então a gente falou, viu o que o Rimaro queria, vamos falar com o Cass agora? Bom, a parte boa, que agora já sei exatamente que é a base do Cass, então a gente pode falar com ele. Ó, gente, se eu não me engano, o Cass mora por aqui, ali, ó, ele mora ali, ó. Vamos ver se ele está ali, vamos bater um alô com ele. E vamos trocar uma ideia com ele aqui. É, gente, eu dei uns gritos aqui de Tarzan para ver se ia atrair a atenção dele, mas não vou mentir que pelo que eu estou analisando aqui na situação, ele se encontra indisponível. Indisponível. Ó, mas para lá tem uma casinha de ametista, vamos dar uma olhada. Vai. Ué? Lugar estranho? Tá, vamos voltar para casa, é melhor. Tá, e... Ué? Encomenda Byorion. Mano, será que essa Shuker virou minha? Torta de abóbora, um pack e meio pack de cenoura dourada. Top way delivery. Cortesia de inauguração da loja. Se eu não me engano, a pessoa que ia fazer loja e que ia vender cenoura e batata, essas coisas, era o Byorion. Quando eu achar ele, ele estiver online, eu tenho coisas para conversar com ele que podem ser útil para essa loja dele. Eu tenho ideias, tenho ideias. Só tem que esperar ele ficar online. É meio estranho, mas... Eu preciso da sua cabeça. Me encomendaram ela. Me encomendaram, é? É, não, eu não vou te matar. Vou pegar rapidinho aqui no baú. Você tem uma cabeça sua aí? Vou pegar rapidinho aqui no baú minha cabeça. Calma aí. Tu tem que achar em conta da Shaker Box que eu guardei, tá? Calma aí. Peraí, tu real tem sua cabeça? Eu morri, ué. Mas... Eu morri. Você morreu só. Quando você morreu, você morreu no Void? No Void não derrota a cabeça. Não, mas eu não tô. Mas quem diz que eu tenho dessa época? Ah, você tem outra cabeça sua? Oxe, eu já não morri uma vez não. Eu já morri seis vezes, caralho. Que da hora, que da hora. Acho que é nesse baú que tá aqui. Pronto. Agora se tornou impossível de me matar. Na real, você deixou quatro Totem aqui e eu ainda acho que dá para te matar. Não tenta. Velho, você não tem noção de quantos Totem eu tô me inventando. Kotox, eu acho que você ainda duvida um pouco da minha capacidade. E ó, sua Shuker aí, com seus Totem. Aliás, mas eu não vim aqui para ameaçar, de matar nada do tipo. Eu vim negociar. Você trocaria por alguma coisa? Algo do tipo? Tá, peraí. Você tá querendo comprar a minha cabeça? Ah, eu acho que é mais legal resolver de uma forma pacífica. Pô, mas daí tem que ser algo muito raro, velho. Eu morri só seis vezes. Olha, eu acho que o bagulho é... Morrer menos de dez, mano. Por causa que seis é um número quebrado. Tipo, eu acho que é zero, cinco e dez do Soleil. Então, o número quebrado, acho que não muda tanto. Cara, eu, 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 eu vendo a minha cabeça pela sua. Ninguém tem minha cabeça, Bruninha. A pessoa já tem, ou a Apu já tem. Não, mas aí você tem que entender que o Apu tem a minha cabeça e eu tenho a dele. Eu quero o mesmo acordo. Então, mas o bagulho é, a partir do momento que mais uma pessoa tem sua cabeça, a sua cabeça já se torna menos valiosa que a minha que ninguém tem. Então, tipo, não é uma troca justa. Oi, tenta comprar do Apu lá a minha cabeça, então. Eu consigo, mas eu não quero negociar com ele. Não consegue, velho. Eu sou em coleção. Ele tá fazendo coleção, não consegue. É um item raro, não sei. Mas ele sabe que não vai ter a minha, então ele não tá colecionando a cabeça de player, ele vai aceitar. Não vai aceitar. Tá, tá, tá. O que você quer pela sua cabeça sem ser a minha? Eu quero a sua cabeça. Bruninha, minha cabeça não tá em jogo. Tá sim. Cotoque. Não tem nada mesmo que você queira dentro da sua cabeça. Eu quero, eu acho que é algo de igual valor é tua cabeça. Tá, mas sem 20 que minha cabeça não exige. Não tem mais nada mesmo que você queira. Ah, velho, se fosse, se fosse coisa absurda, tipo, ah, me dá um full netherite encantado, tá ligado? Um full netherite encantado? Você vai mesmo me dar um full netherite encantado? Dô, quais encantamentos você quer? Ah, os meus encantamentos que eu uso, pô. Um full netherite bom pra VP, tá ligado? Tá bom, faz o seguinte, então. Me manda uma print no privado do Discord com todas as peças de armadura e com os encantamentos exatos, tá bom? Beleza. Daí você me dá a sua cabeça, correto? Ok, beleza. Nesse caso aí eu aceito. Tá bom, temos um acordo, então. Aliás, eu tenho as pólvoras, deixou, cozinha lá, se liga aqui. Cara, eu não entendo qual é a tua nóia com TNT, eu real não entendo. E eu tenho medo de entender. Só aceita, me paga. Cara, é, eu só tô aceitando mesmo. Eu sinto que quanto mais eu souber, pior vai ser pra mim. Então, mais tarde apareço com as TNTs e possivelmente amanhã com a netherita? Não sei. Eu te aviso, tá bom? Beleza. Falou. Então foi pra fazer o negócio. Falou. Então, pronto, a gente tentou falar com o Cass, mas infelizmente ele não tava lá. Mas de quebra, a gente já resolveu um assunto com o Bruninho. Então, tudo certo. E eu já tô indo atrás de netherita. Então, eu não vou perder nada com isso. Vai ser fácil. Porém, agora o que a gente precisa é se organizar pra fazer as coisas do nosso esqueminha pra conseguir netherita. Porque eu tenho que conseguir só pro Delete 6 barras. E agora, mais 4 barras por causa do Bruninho. Então, eu preciso de conseguir um bloco e uma netherita. Mano, vai dar trabalho. Tá, as minhas picaretas estão aqui e arrumadas. Tenho o Shooker Box. Comida eu tenho bastante. Agora, eu só vou precisar fazer as poções pra conseguir fazer esse esqueminha. E sim, poções. O esquema que eu aprendi pra minerar netherita ultra quebrado usa poções. É muito legal. O primeiro passo que a gente vai precisar é ir lá no Nonô. Porque o Nonô tem uma mini plantação de fungo. E como ele é nosso amigo, ele deixa a gente pegar. Então, a gente vai passar lá. Senhor? Opa, e aí, LG? E aí, tudo bom? Como que você tá? Bom, tô bem. E você? Tô bem, tô bem. Uma dúvida. Por acaso, quanto que você cobra pra dar um redesign em uma mini cabana lá do parque e só fazer um modelo de muro e chão? Tipo, a gente tem um chão, mas só um modelinho de design pra deixar mais bonito que a gente mesmo posso fazer. Putz, não sei, LG. Tem que ver o tamanho da cabana. Mas assim, seria coisa de, sei lá, uns dois diamantes. Tá, mas a gente conversa. Mas eu pago mais porque eu acho que o seu trampo vale mais que isso. Pode ser? Acho que você faz muito bem e vou pagar bastante. Então, obrigado. Mais tarde, mais conversa, tá bom? Tá bom, valeu, LG. Ó, já falamos com o Elkler também aqui no meio do caminho. Pronto, vamos falar com todo mundo. Vamos falar com todo mundo. Resolver os bagulho que a gente precisa. Vamos pegar aqui agora os fungos do Nonô. Nosso amigo Nonô. Aliás, vamos dar uma olhada aqui na casa do Nonô pra ver se ninguém fez nenhuma armadilha pra ele. Já que a gente tá ajudando o Nonô e todo mundo tá vindo pegar fogo dele, meu Deus. Bom, eu tenho permissão, pelo menos. Não segurei todo mundo. Vamos ver se ninguém fez nada com ele. Sei lá, né? Vai que faz alguma coisa. Então, se eu tô aqui, eu já aproveito e tiro, tá ligado? E bom, pra esse esqueminha da nederita que eu estudei, eu quero fazer dois tipos de poção. Eu quero fazer a poção de resistência ao fogo e a divisão noturna. Tá, um, dois, três. E bom, a poção de resistência ao fogo, ela faz basicamente com creme de magma. Então, eu tenho que pegar um desse daqui, entrar nessa planta aqui do Mario e assim, pronto, dois cremes de magma. E agora, a gente deixa aqui fazendo a poção. Agora, como vocês viram ali, o Apu mandou um LG muito rapidão. Então, eu vou ver o que ele quer. Pera aí. Tá, consegui fazer a poção de resistência ao fogo de oito minutos. Vai ser bem útil. Agora, eu queria conseguir fazer a poção de divisão noturna porque eu quero testar uma coisa, mas eu não garanto que ela vai dar certo. Então, eu boto a cenoura dourada, é isso? E agora, eu queria fazer também o raio. É para raio o nome. É três baratinhas, três barras de cobre. Cara, pior que eu nem sei se eu tenho cobre. Eu não sei se eu mexi com isso nessa série. Eu não mexi com cobre ainda. Eu fiz um bloco de cobre ali lá, gente. Ah, eu tenho um, dois, três. Tá, e basicamente com isso aqui, a gente já vai estar pronto pra fazer o esquema da nederita. É da hora, confia. Vamos aqui pro neder pra mostrar pra vocês. Na real, gente, eu queria mostrar aqui pra vocês no overworld primeiro. Bom, ó, em cima da água, embaixo da água. Ó, gente, eu acho que no barco aqui vai ser um pouco mais fácil de eu mostrar pra vocês. Assim é em cima da água. Assim é embaixo da água. E tem o meio termo que a gente consegue ver a água com clareza total. Infelizmente, a lava não funciona assim. Na teoria. Bom, tamo aqui no neder. E pelo que a gente sabe, vou tomar uma possibilidade de resenção de fogo aqui pra vocês verem. E tamo aqui. Infelizmente, no neder não dá pra usar barco, né? Mas, ó, tamo aqui acima, tamo aqui abaixo. E, ó, mesmo chegando no meio termo aqui da lava, mesmo se o editor colocar em câmera lenta, em nenhum segundo a gente vai conseguir fazer aquele bug lá que a gente fez de ver tudo. Na teoria. Na prática, é diferente. Olha que legal. A gente vai colocar aqui, ó, um para-raio. Vai vir embaixo dele e... Ó lá! Ó lá! Ó, 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 ó. Editor, tenta pausar em alguma hora que aparece bem ali a nederita pro pessoal ver. Bom, é só encostar pra lá, então. É lá, a gente tenta de novo. Vamos fazer lá. É, infelizmente, a gente não recuperou o item, né? Daí, ó, a gente vem aqui agora e encosta no chão. Agora, a partir daqui, a gente ia achar. A gente tem oito minutos da poção e achamos. Vamos tomar uma visão noturna e ver o que acontece? Não aconteceu nada, né? Enfim, temos aqui uma, temos aqui duas, mais nenhuma, tá bom. Que susto, mano! Esse cara aqui me deu um susto enorme. Vamos pra cá ver outro rio de lava agora? Ua, que parece uma área boa, hein? Ali tem uma. Ó, bem ali, ó. Tá, perto dessa torre aqui. Vamos descer. Tá, aqui tem a gravel. Não, ela caiu aqui embaixo. E pronto, três nederitas. É quase uma barra já, tipo, muito fácil. Quer saber? Agora que eu sei que funcionou, eu vou fazer um montão desses para-raio aqui pra gente pegar mais barra de nederita. Calma aí que agora, agora que eu sei que o bagulho é bom, vamos fazer o bagulho de verdade. Caraca, ô, da hora, né? Melhor que você gostei, né? Vamos ver quantos nederitas eu pego, mano. Gente, seguinte, eu parei aqui no meio da mineração pra parar pra pegar mais cobre aqui, pra fazer um montão de para-raio, pra assim poder fazer a mineração à vontade, né? Nesse meu termo, a Nogal pediu me ajuda, né? Eu tô ajudando ela aqui por causa que a gente vai... Ela tá fazendo o carrossel dela, ela tá precisando pegar uns animais, daí eu vou ajudar ela a trazer um porco, mas se é legal, eu vou filmar pra vocês. Que isso, velho? Que isso, mano? Que... Mas que palhaçada. Tá sincronizando a hora pra vocês no seu vídeo aí, ó. Ah, entendi, entendi. Ou, a gente vai lá buscar um porco, né? Você queria fazer uma parada diferenciada pra trazer o porco até aqui? Vamos no modo mais tão louco possível. Deixa eu pegar um pouco de foguete aqui, que eu tô mirro, entendeu? Tô mirro. E vamos voar pra lá. Tá, tem que ter andame? Você tem andame? Peraí, por que tem que ter andame? Ah, é pra você subir e dar a altura? Não, calma aí, não sou tão rico assim, não. Você tem? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Peraí. Ai, você pegou a corda também? Tem corda? Peguei, peguei, peguei. A corda eu peguei. Beleza, beleza. Ih, rapaz, tá faltando andame aqui. Fala chiqueiro, isqueiro. Chiqueiro, isqueiro. Bem rápido, vai. Chiqueiro, isqueiro, chiqueiro, 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 chiqueiro. Isqueiro, 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 isqueiro. Ai, ai, ai. Então tá, pra onde a gente vai pegar o porco? Peraí, você pegou a sandame? Peguei 47, velho. Ah, tem bastante. Pra cá, tomara que tenha porco, porque eu falei bem no aleatório, tá? Ah, ok. Tem uma farm aqui do nada. Mas olha só. Então tá, eu sei lá, só assim tem. Nossa, do nada, e bonita, né? Aham. Nossa, aqui é uma bonita, por sinal. Aqui, eu acho que vai ter porco, hein, legal? Caraca, velho, do lado do spawn isso, mano. Ó, louco. Nossa, e é bonito, né? Ó, tem uma ovelha, já. Ovelha, você não quer, né? Resumeu, velho. Ah, precisa de um porco, ó, tem, ó, esse parque aqui atrás, hein? Caraca, tem, ó, base aqui, velho, que que é isso? Ué? Vem cá, vamos ver, vem cá, vem cá, vem cá, vamos forçar doações para manter essa maravilha da natureza. Ah, eu fiquei sabendo, ó, ó. Mano do céu, que isso, velho. Pula, vamos dar um tibum, vamos dar um tibum. Caraca. Ô, eu cheguei a ver no vídeo dele, mas pessoalmente é mais bonito o bagulho. É mais bonito, velho, que lindo. Olha só, já temos um porco aqui, ó. Posso escolher o nome dele? Pode. Antônio. Antônio, você tem o meu anemita aí. Calma, não, não, não. Deixa ele sem nome, ele nasceu bem assim. Não, ok, mas depois eu vou botar o nome dele de Antônio. Ok, eu vou botar os adair-me. Como que você vai subir com eles lá? Ó, basicamente, eu vou subir no porco, você vai colocar a corda no porco. Pera aí. Você vai dar ruim. Ó, vai. Agora vai subindo. Vai subindo junto, tá conseguindo? Exatamente, exatamente, isso, tô indo. Meu Deus, isso vai dar ruim. Nossa, Antônio, calma, Antônio. Tadinho do Antônio. Você tá muito na ponta, Logal? Eu também não tô entendendo a física disso aqui não, mas só confia. Antônio, vem pra cá. Agora, no caso, é só pular e voar, né? É, só que não usa foguete. Não? A corda vai arrebentar. Tenta aí o melhor. Antônio! De Jerônimo, Antônio! Tá funcionando? Tá funcionando. Meu Deus. Calma, Antônio! Tenta usar o foguete, o máximo que vai acontecer. Não, espera, espera perto d'água. Espera, espera perto d'água. Ok, boa, boa, é uma boa opção. Meu Deus, não tá carregando o mapa pra mim, eu vou bater. Eu também não. Eu vou bater. Não! Tadinho. Antônio. O que foi que o Antônio morreu? O Antônio morreu com a queda, né? Mano, não. É, Antônio. Tô tão triste. Vamos ver esse Antônio 2? Vamos. Calma, calma. Tem caso do Demi também. Acha o Antônio 2 aí. Meu Deus do céu. Ó, tem um logo ali embaixo, ó. Tem um logo ali embaixo. Cadê? Onde? Tá ali na frente. Só que... Ali é uma região mais baixa, né? Vamos ver se é em cima da montanha aqui. Ali, ó, ali tem um. Oh, achei o Antônio 2. Antônio 2. Vai. Cadê a corda? Você ficou com ela? Fiquei, fiquei, tá comigo. Me droppa aí, me droppa aí. Sobe no Antônio 2. Tá bom. Vai, vai, vai. Mais um 3, 2, 1 aí, vai. 3, 2, 1. Antônio! Nossa, agora tá mais confiante o bagulho, não tá? Eu acho que tá, mas a gente vai cair no espinho de novo, velho. Tem que subir e morrer. Eu não fiz nada, por que quebrou? Ah, não. Eu fiquei com o meu coração. Sério? Eu vou tentar soltar o foguete de primeira, Antônio. Vou tentar soltar o foguete de primeira. Ok, ok. Esse aqui é qual? Esse é o Antônio 3 ou o 4? Eu acho que é o 3. Bom, o 4 tá aí, ó, já. Oitada não, não morra. Ó, nós vai pegar voo, eu já vou tacar, entendeu? Tá bom, tá bom, confio. Tá pronta? Tô pronta. Agora vai, ó, bem devagarinho, bem no esquema. Foguete! Não! Antes de eu soltar, eu nem sei o que eu vou fazer. Um segundo antes de eu soltar, já soltou. Foi o leg, foi o leg, foi o leg. Opa, Antônio 4, tudo bem? Nossa. Que bacanagem, velho, tá alagado. Toma aí, pega alguns Antônio aí, por garantir, eu vou pegar no outro. Tá, ó, quer voltar lá pra minha fazenda? Que lá é mais fácil passar. Você acha que ela é mais fácil? Eu acho que é. Pera, se pá, eu acho que é mais fácil por aqui. Sabe por quê? Ó, vem pra cá, pega aquele Antônio atrás da árvore ali, ó. A gente puxando ele pelas cordas, na água dá pra gente soltar o foguete, se não me engano. Tipo, se der na altura da água. Pega ele, bora. Beleza, gente, passou um bom tempo, como vocês viram, fiz bastante coisa, né? Do nada, hoje foi do nada, tipo, ó, vamos fazer um dia conturbado do nada. Mas foi muito divertido, eu mostrei uns takes aí pra vocês. E quem quiser ver tudo completo e como ficou no final, passa no canal do Nogal, tá aqui na descrição. E é um canal muito bom, recomendo pra caramba. Amigona minha, então passa lá e fala assim, inscreva no canal do LGJ pra ninguém é inscrito. E se inscreva no canal dela também, né, obviamente. Eu tô querendo achar aquele bioma lá, gente, que tem aquelas pedras, tá ligado? Bom, não é o bioma das pedras, mas pode ter o que eu quero aqui, né? Ou não? Essa pedra aqui é de bastião, né? Ela não serve. Aqui achamos, boa. Tá, o que a gente precisa aqui é basicamente vir aqui, fazer uma crafting table, colocar ela aqui, fazer uma fornalha e botar cobre pra esquentar. Vamos fazer mais fornalhas enquanto isso, aproveitando? Bom, nós fizemos aqui mais três fornalhas, pega o cobre aqui, né? E agora é só esperar. Prontinho, terminamos. Eita, que problema. Prontinho, terminamos de esquentar aqui. Agora a gente vem aqui, faz assim um montão desse daqui, pega mais um montão aqui, ó. E pronto, temos 34 chances de minerar naderita. Mais do que isso a gente não vai precisar, eu acredito. Resistência ao fogo, visão noturna. Talvez, se eu vier aqui em gráficos, detalhes, e desativar a névoa, que vai deixar assim, talvez ajude alguma coisa. Mas, não garanto muito, não vou contar com isso. Enfim, vou colocar o bagulhito aqui. Nossa, aqui é uma altura bem baixa, né? Aqui não vale a pena não. Mas, galera, por aqui eu não achei nenhum. Bom, vou voltar pro bêma normal, que esse bêma aqui, sinceramente, ele é muito estranho. Né, drita ali, beleza? Oh, acertamos! Enderpelma é uma boa, então. Beleza, bom saber. Tem mais? Não? Tá bom. Temos cinco já, tá? Aqui parece um lugar bom. Né, drita ali. Beleza. Embaixo daquele negócio ali. Tá bem aqui perto, beleza. Aqui, achei, boa. Uh, tem mais aqui embaixo? Tem mais? Não? Já temos sete. Mano, pior que funciona bem, cara, esse bagulho. Outra ali. Tá, perto da gravel, né? Aqui é a gravel. Então é por aqui. Aqui. Mano, vocês têm noção que eu tô... Eita, achei mais uma, sem querer. Gente, vocês têm noção que eu tô gravando esse take a sete minutos e a gente já achou mais umas cinco nederitas? Mano, eu literalmente fui a pessoa que fez os diamantes ser fácil no servidor. E agora eu vou fazer a mesma coisa com nederita, né? Isso é incrível, né? Uma nederita ali, tá? E tem outra ali. E boa, nossa expulsão tá acabando. Ó, baixão. Tá, ali tem uma nederita. Cara, o problema é que não tem nenhum jeito de andar rápido na lava, né? Aqui, achei. Temos doze. Temos três barras já. E bom, basicamente, quatro, oito, doze. Temos doze scraps. Significa que a gente já tem três barras de nederita. E basicamente era o que eu precisava. Porque eu devo mais três barras pro Delet, que eu tenho que pagar amanhã. E depois, a gema tem que pagar mais três. Mas, nesse meio tempo, eu vou parar algumas vezes e vou minerar mais, porque eu quero comprar outras coisas. Porém, mano, faz uma poção de resistência ao fogo, que é ultra barata. Você pode matar o Magma Cream lá do próprio Nether, ou o cubo de Magma lá. Ou, que você pode achar até um spawner no baixão. Ou você pode pegar uma bola de slime e tacar fogo com a área de blazing. E pronto, tá feita a poção de resistência ao fogo aí. A divisão noturna nem precisa. E faz um bagulho de cobre, que é ultra barato. Três barrinhas, tu tem como achar nederita em qualquer lugar, rápido, fácil. Sem ficar gastando picareta, tendo que ter remenda, essas coisas todas aí. Então, galera, quem gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Mano, eu achei esse método da hora. Enfim, vejo você no próximo vídeo. E é isso, é nóis, falou. Ah, e se você não sabe esse método, deixa o like. Ajuda o Malajota aí, deixa o gostei que é muito importante. Enfim, falou.